Meu nome é Ronald Moraes, eu tenho 40 anos de idade e eu trabalho no mercado de café já há esse período, há mais de 20 anos. Se fosse um país produtor de café, ela seria o quinto maior produtor de café no mundo, se ela fosse um produtor de café, se fosse um país produtor. Cochupé hoje embarca praticamente para o mundo inteiro, nós trabalhamos, os nossos principais clientes são da Europa e também embarcamos muito para a América do Norte. A Cochupé tem uma parceria muito forte com a MERSC, eles nos ajudam realmente com os problemas que nós temos, nós conversamos, temos reuniões frequentes e sempre existe alguma solução para que nós consigamos realmente embarcar esse café para o cliente final. O desafio principal é o prazo, então hoje nós trabalhamos com um período muito apertado, os navios estão chegando de forma rápida ao porto. Hoje o principal problema que todo esse portador tem é o acesso ao porto. Então, entendendo que isso seja um problema, o operador, o armador poderia nos ajudar muito e tentando estender um pouco esses prazos de recepção do container no porto ou até mesmo a questão da documentação quando ela é emitida. A Cochupé conseguiria embarcar de forma mais rápida, tendo esse lastro um pouco maior e também o armador poderia contar com esse container a bordo do navio e levar ele para o destino. Na questão de documentação, a MERSC já oferece um recurso de impressão de todo o documento que seria o conhecimento marítimo na planta do cliente. Isso realmente é um diferencial. E também a questão do faturamento. Nós podemos fazer isso, esse pagamento acontece periodicamente. Então, não exige que realmente aconteça um pagamento físico no caixa para com que eu retire esse documento. Essa modalidade que a MERSC usa ajuda bastante o exportador. A MERSC é um grande parceiro da Cochupé. Afinal de contas, ela é líder mundial.